Polichinelo Tu és a causa deste meu grande tormento Tu és o próprio alento dos meus tristes pais Poli, poli, polichinelo Meu polichinelo que eu ganhei num certo dia que o tempo levou És a lembrança da felicidade Que alguém só por maldade me proporcionou Tu representas um papel na vida Da minha própria querida que não volta mais Tu és a causa deste meu grande tormento Tu és o próprio alento dos meus tristes pais Da minha vida, ô polichinelo Ai, 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 azul initivo Das minhas dores, ô polichinelo Ui, 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 azul initivo Quando eu prescinto me fugir a calma Procurei em ti a distração da alma Porque tu tens na tua fantasia Dindo as cores das palavras que ele me dizia Poli, poli, polichinelo Meu polichinelo que eu ganhei num certo dia que o tempo levou És a lembrança da felicidade Que alguém só por maldade me proporcionou E tu representas um papel na vida Da minha tanta querida que não volta mais Tu és a causa deste meu grande tormento Tu és o próprio alento dos meus tristes pais Poli, poli, polichinelo Do meu polichinelo que eu ganhei num certo dia que o tempo levou És a lembrança da felicidade Que alguém só por maldade me proporcionou Tu representas um papel na vida Da minha tanta querida que não volta mais Tu és a causa deste meu grande tormento Tu és o próprio alento dos meus tristes pais Pado de poxa Música 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 Legenda por Sônia Ruberti